É Natal, é Natal, tá no rincão. O Natal é a festa da cristandade, a festa da alegria, a festa do amor. Calpão Crioulo Especial de Natal, um presente inesquecível com Wilson Paim, Coral Sinodal, Som Arte, O Serrano de Guri. Calpão Crioulo Especial de Natal, aqui em São Leopoldo. Domingo, depois do Campo e Lavoura, Oferecimento Nacional Supermercados, Gravadora Usa Discos, Lojas Valauê e Darcy Pachico Soluções de Peso.